Baixa ouve, baixa ouve, tem que tá Baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, tem que tá baixa ouve Mas era hora, tu é assim um petit show Sabedoria, também saúde, e riqueza pra mim Baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, tem que tá baixa ouve Baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, tem que tá baixa ouve Outra vez, entra duro pé, sim, eu te desejo, entra duro pé Como tu parles francês ou fala português Busque, le baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, tem que tá baixa ouve Baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, baixa ouve, tem que tá baixa ouve Baixa ouve, baixa ouve, tem que tá 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 baixa Vem me chão de seguir, vem me chão de seguir Baixa onde, baixa onde, o que que tal baixa onde? Por favor, rasta, rasta, corte e cocina, corte e cocina Bom midi, bom saco de mim, bom primi, baixa onde Bom midi, bom saco de mim, bom primi Másha umbé, Másha umbé, Másha umbé di kita Uh, 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 kini ke sureno